Portal Mídia, Michel é o técnico da ACF Carmelha de Campina Grande e hoje estreia no Campeonato Paraibano contra a equipe de Alagoa Grande que é a primeira equipe a participar de um Campeonato Paraibano de Futebol O que você acha desse momento, Michel? Bem, é uma oportunidade boa, essa equipe que a gente está, o ACF Carmelha, é a equipe sub-13 temos na duração do campeonato, tem a ACF Carmelha e o ACF o ACF é composto apenas sub-14, 2002 o ACF Carmelha de 2003, é o atual campeão paraibano sub-12 então agora vem para reforçar, para trabalhar nessa sub-14 já que o sub-13 é só após o meio do ano então para dar ritmo de jogo, dar uma situação, dar um trabalho aos meninos a gente vem com isso aí, com o técnico, com o senhor Fábio, com o senhor Bamba a gente tem tudo em outra posição para tentar ter o melhor resultado possível durante a competição Valeu, parabéns e sucesso na competição Muito obrigado